Que foi o quadro que eu fiz, assim, esperei ver esse quadro de Fabião das Queimadas. Olha, as amantistas que nasceu no mesmo lugar que nasceu o poeta Fabião das Queimadas. O poeta Fabião das Queimadas nasceu em Lagoa de Velhos, em 1848, na Fazenda Queimadas. Sítio de Queimadas. Foi o poeta dos vaqueiros, conhecido como poeta dos vaqueiros. Tem muitos versos de poesia e canções. Esse é o poeta Fabião. Fabião das Queimadas, em Menejinho do Ferreira da Rocha. Foi o poeta tocador de Rabeca, cantador brasileiro. Era conhecido poeta dos vaqueiros. E um dos versos deles, né? Tem a da Rebequinha, né? Essa é a minha Rebequinha, meus pés e minhas mãos. É meu roçado de milho, minha planta de feijão, minha criação de gado e minha safra de agudão. Tem a da aba da serra, que na aba da serra não é pra ninguém subir. Só se for de Corra e Nova, ou então do Acari. O Fabião das Queimadas, poeta do Potengi. Como ele nasceu na região Potengi, né? Tem a história do Boimão de Pau, que é grande, muito grande. É tipo uma fábula, uma história bem bonita. E o Fabião das Queimadas foi citada em países estrangeiros. Foi ser escravo da cor negra, né? Na época que saiu da escravidão, né? Aí conseguiu cantar. O pessoal achava ele bonito cantando. Cantava no trabalho, aí comprou a sua própria rabequinha e começou a cantar, a fazer festa. Nas fazendas, nas novenas, nas caras de coronel. Até pra governador e senador, né? Que era o senador Helo de Souza, que foi um braço forte pra ele, né? E conseguiu comprar a alforria dele, da mãe, sobrinho e irmão. Até a sobrinha que ele casou com a sobrinha que dá. Ele comprou a alforria dela e se apaixonou por ela e casou com ela. Nasceu em Lagoa de Velho, ele. Na época não era cidade, era tipo um sítio, pertenceia a Santa Cruz. Mas hoje é cidade, então ele é Lagoa de Velho. É do Rio Grande do Norte, está o Lagoa de Velho. É do Rio Grande do Norte, está o Lagoa de Velho.